Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, atualizando os acontecimentos da guerra entre os palestinos e os judeus. Para tanto, nós fizemos um recorte, analisando a guerra com os fatos mais recentes, fazendo então uma reportagem do dia 13 de maio. Na sequência, nós faremos a reportagem do dia seguinte, do dia 14 de maio, onde na sexta-feira, na edição 46.595, nós vamos destacar a página A12, atualizações exatamente sobre o que está acontecendo entre Israel e a faixa de Gaza. Ao que tudo indica, a troca de bombas pode se tornar, de fato, um conflito internacional. O texto tem como destaque o seguinte título, Israel mobiliza tropas e convoca 9 mil reservistas em indício de invasão à faixa de Gaza. Pois é, amigos, aí sim teremos um confronto de grandes proporções. Vejam, então, que já há soldados judeus em Trincheirados, e o título da foto é Trincheirá. Soldados das Forças Especiais de Israel em Lod, cidade onde foram registrados confrontos entre extremistas de direita e árabes israelenses. Temos também um olho, artilharia, 1.600 foguetes foram lançados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica desde a segunda-feira até a noite de ontem, no horário brasileiro, 13 de maio. O conflito, até agora, matou sete israelenses e 109 palestinos. Essa situação, gente, não vai ficar boa. Guerra sem fim, ministro da defesa, Benny Gantz, convoca guardas da fronteira para conter distúrbios internos entre judeus e árabes. Três foguetes, disparados do Líbano, caíram no mar Mediterrâneo, mas revelam como o conflito pode se espalhar rapidamente. Pela região. Nós temos um suporte chamado de ponto-chave, cresce tensão com Gaza e dentro de Israel. Reservistas. Israel convocou 9 mil reservistas. Colocou mais tropas de combate em alerta e fez disparos de artilharia e ataques aéreos contra Gaza. Violência. Israel mobilizou guardas que policiam a fronteira para conter a crescente violência interna entre comunidades árabes e judeus. Visita Netanyahu visitou Lod, cidade que tem uma grande comunidade palestina, onde ocorreram os primeiros choques entre árabes e judeus. Há um outro suporte chamado Para Entender, o roteiro do conflito atual. O conflito árabe-israelense é o fio de um novelo sem fim. Voltamos a dizer para vocês que nós temos uma playlist sobre o Oriente Médio com mais de 100 programas. Sendo que além das atualizações, nós temos todo o suporte geográfico, histórico, cultural e religioso para que você entenda estes conflitos. A mais recente onda de violência reúne uma coincidência de fatores. O dia de Jerusalém, feriado que celebra a ocupação dos judeus de Jerusalém Oriental na guerra de 1967. Caiu na véspera da Layala Al-Qadris, noite do poder dos muçulmanos. A noite mais sagrada do Ramadã, marcada por encontros na mesquita sagrada de Al-Aqsa. Após os primeiros confrontos, nos becos da cidade velha, a polícia tomou de assalto a mesquita. Na segunda-feira, provocando a reação do Ramaz. Como pano de fundo, ainda há o julgamento de uma ação de despejo de famílias palestinas de um bairro árabe. Decisão que a Suprema Corte adiou, além da sinuca na qual se encontram o Ramaz e o primeiro-ministro Binyamin Bibi Netanyahu. Analistas dizem que ambos buscaram um conflito para sobreviver politicamente. A guerra está favorecendo tanto o Ramaz quanto o governo capengante de Binyamin Bibi Netanyahu. É isso que quer dizer o fim do texto. Israel anunciou que mobilizou mais tropas na fronteira com Gaza e convocou 9 mil reservistas, dando indícios de uma invasão terrestre do território palestino, governado pelo Ramaz. Segundo os militares israelenses, peças de artilharia, tanques e aviões, realizaram ontem uma operação conjunta contra o enclave, com pelo menos quatro brigadas prontas para entrar em ação. O exército de Israel deu margem a informações desencontradas ontem ao anunciar o início de uma operação terrestre contra Gaza. A força aérea israelense e tropas em terras realizam um ataque na faixa de Gaza. Dizia o tweet de uma linha, seguido de uma declaração do porta-voz da corporação Jonathan Conricus, confirmando a incursão. Isso significa que as forças de defesa de Israel estão se mobilizando para tomar uma ação de grande escala contra os palestinos da faixa de Gaza. Momentos depois, porém, vários analistas e fontes militares disseram que a operação por terra significava, por enquanto, disparos de artilharia e tanques. De acordo com a Reuters, moradores do norte de Gaza, perto da fronteira, disseram não ter visto sinais de tropas terrestres, embora relatassem fogo pesado de artilharia e ataques aéreos. Desde segunda-feira, quando começou o conflito, até o início da manhã de hoje, em Israel, noite de ontem no Brasil, 13 de maio, quase 1.600 foguetes haviam sido lançados de Gaza pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, outro grupo militante palestino. Sete israelenses morreram. A resposta veio pelo ar, com bombardeios pesados e por terra, com disparos de peças de artilharia. Segundo autoridades palestinas, os ataques deixaram 109 mortos, incluindo 27 crianças e mais de 600 feridos. É, pessoal, é o prenúncio, sim, de uma guerra. Nós gostaríamos que ela jamais ocorresse como quaisquer guerras, em quaisquer lugares do planeta, mas parece que a situação está se agravando. Tanto que o jornal Estado de São Paulo utilizou duas páginas cheias para a narrativa do conflito neste momento. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Até, pessoal!